Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está mudando o seu nome lá dentro da conta da Netflix Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o aplicativo Netflix aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou selecionar aquela opção de quem está assistindo Logo em seguida vou vir até o lápis que tem aqui em cima do lado direito superior, quando aparecer quem está assistindo você vai vir até a sua abazinha que tem aqui, aperta nesse lápis Logo em seguida vai ter aqui o seu nome, você aperta em cima, apaga aquele nome que já tem aqui e coloca o seu novo nome para estar assistindo aqui dentro Logo após isso é só sair daqui, quando você sair já vai ter modificado lá dentro da sua conta do Netflix aquela opção de quem está assistindo dentro da conta É uma configuração e uma função muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE